Então, meus amores, vamos lá agora para a nossa aula de história, tá bom? Na nossa aula de história, gente, nós vamos continuar fazendo como a gente fez nas outras provas, tá? Vamos copiar a nossa provinha de história no caderninho de história, tá bom? Peguem o caderninho, peguem o lápis, a borracha, bem bonito, com a letra bem legível, tá? Bem bonitinha, vocês vão colocar a data, vai colocar lá, a avaliação de história, pula uma linha, tá? E vamos copiar a nossa prova, olha, a questão número 1, onde viviam os escravos no Brasil? Era de serra, prisão, senzal ou porão? Pula uma linha, vamos para a questão 2, onde apontavam os navios de grego? Que chegavam ao litoral do Brasil? Pula uma linha e coloca as alternativas Minas Gerais, Maranhão, Recife e Acre Era no Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo ou Recife? Ou era em Salvador, Bahia, Recife e Rio de Janeiro? Ou Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Maranhão? Aí estão as alternativas, né? Pula uma linha, vamos para a questão 3 Marca alternativa em que todos os instrumentos são herança da cultura africana Olha só, vamos encerrar essa questão, hein? Vamos lá Berimbau, Atabaque, piano A Tabaca, Cuica, Violão Violão, piano, violino Cuica, Arrushé e Berimbau Qual dessas alternativas é? Pula uma linha e agora vamos para a questão 4 Os tapinhos de gregos chegavam ao coletoral brasileiro Pelos portos do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão A tia vai apagar aqui pra colocar pra vocês, tá? Copiem aí que a tia vai terminar de colocar as questões pra gente continuar, tá bom? Esse é o Luís do Maranhão Essas capitais fazem parte de quais estados brasileiros? Então, lá estão as capitais Eles fazem parte de quais estados brasileiros? Deixa a tia virar aqui um pouquinho mais Olha só Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Maranhão Ou é Rio de Janeiro, Goiás, Ceará, Maceió Ou é Bahia, Sergipe, Tocantins e Maranhão Ou Maranhão, Pernambuco, São Paulo e Recife Qual dessas alternativas é? Pula uma linha, põe pra questão 5 Marca a alternativa correta Quem foi o responsável pelo ataque que deu fim ao quilombo dos Palmares? Ou os domingo dos Palmares, né? Quem foi? Foi Domingos Jorge Velho? Foi André Dias? Felipe Camarão? Ou foi André Dias? Na questão 6 agora Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Quem habitava? Era os africanos? Eram os mineiros? Eram os indígenas? Ou eram os portugueses? Copiem aí, tá bom? A tia vai apagar pra gente continuar, tá ok? Questão 7 agora, vamos lá? Qual foi a nação que chegou ao Brasil em 1500 E estabeleceu contato com os indígenas? Foi a nação europeia? Foi a africana? Foi a portuguesa? Ou foi a americana? Qual foi a nação? Por uma linha, vamos pra questão de número 8 agora O que era construído ou confeccionado pelos indígenas? Canoa, navio e barco? Cesto de palha, arco e flecha e canoa? Canoa, tocar, casa da alvenaria? Cesto de palha, tocar ou avião? Qual era a alternativa aí, meninos? Questão 9 Questão 9 Quem são as pessoas mais importantes das tribos? Quem são? Vamos lá É o pajé e governador? O cacique e o presidente? O cacique e o prefeito? Ou era o pajé e cacique? Quem é as pessoas mais importantes para os indígenas? O Numaninha? E vamos agora para a questão de número 10 Em que dia se comemora o dia da consciência negra no Brasil? É dia 1º de maio? 15 de outubro? 20 de novembro? Ou 25 de dezembro? Qual dessas alternativas aí? Então, copiem aí no caderno, tá? Olha, a tia vai dar um espaço Copiem, tá bom? Pausa o vídeo para vocês copiarem Bem bonitinho, tá bom? Para que é isso, tia? Para nós fortalecermos o conteúdo, né? Quando escrevemos, lemos Isso fica gravado aí na memória Fica guardado aí E a gente não esquece, tá bom? Copiem aí Na próxima hora eu te abenço com vocês, tá bom? Beijos!